Obrigado. 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 E não, eu queria falar, não, e temidria, e beboama, e monson, abba, e eu localmente produz one, anything. E não sou, não é não bairro, e eu bebrei oho. E não sou, 120 to 130 days, pepe, pepe, e se você me não, na, abba, e eu trago a dia. E eu sou gomso, ahá. E não sou, e é 100 days. We inite de Kapala, e não é como nós, e eu como, eu queria falar, e eu peço omo, e já, não me deje, industrial, não, é boa for brewing industrial, e nem jubei a ha, e eu, não bairi, e eu pego a ma, e pego a fô, e eu peço omo, 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 e eu peço omo. Pessoal venha a eleição dela, descobrindo como me conheço, hoje eu tenho comocia o remédio, graças e legumes, o que você quer fazer. A gente vede de volta nos péssons de schöpias. A gente já disse que aqui ela me cumpriu. Ela está me cumpriu nesta casa. Ela está aqui nesta casa. Ela está aqui em casa. E a gente se perguntar a ela na mesa. o nome do povo. Ele já era uma participação e o que ele ia fez. Eles viveram com isso, mas todos os seus pais e eles têm dito isso, eles têm dito isso, e eles não estão fazendo isso, eles também sabem o que eles têm. Obrigado! Essa é a todos nós, da Grains and Legos Board, da Central Region. Então, nós estamos aqui em Gryan. Essa é a todos nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto